A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, olha como é que você me deixou Morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A sem grana contou pra metana, que caiu no vento da metona Agora do seu carro, sem carro e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A sem grana contou pra metana, que caiu no vento da metona Agora do seu carro, sem carro e sem grana Tô perdoa, como é que você me deixou? Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A sem grana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A sem grana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, como é que você me deixou? Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A sem grana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A sem grana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho